Minha diretoria, a seleção brasileira acaba de vencer o time do Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Chile, mas não estamos sorrindo, não estamos empolgados com a vitória do Brasil, embora o Brasil esteja com 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias, os números são absolutamente refutáveis do Tite, mas nem só de números a gente pode viver, afinal de contas os números são como biquíni, mostram tudo menos o que interessa, e o que interessa em jogos como esse é a gente ver uma seleção brasileira em evolução, a gente ver uma seleção brasileira mudando para melhor, enquanto eu quebro a minha casa aqui, enquanto eu gravo o vídeo, mas basicamente eu acho que com as mudanças o Tite tem a justificativa de dizer, olha, esse não era o time que eu estava preparando, os jogadores não vieram, vários jogadores não puderam vir, e aí eu tive que mudar tudo de última hora, então essa não é a sequência do trabalho dos jogos anteriores, tudo bem, o Tite tem razão, provavelmente ele vai dizer isso agora no final do jogo, mas é isso, tudo bem. O que não está tudo bem, eu acho, que é a postura da seleção brasileira e a falta de capacidade de alterar um plano de jogo, eu condeno muito isso no Crespo, no São Paulo, e evidentemente vou condenar também na seleção brasileira com o Tite, o Gabigol entra na seleção brasileira e o Gabigol tem que jogar de 9, como o Gabriel Jesus, quando joga, joga muito mais para a direita, ele bota o Gabigol saindo da área, não é que ele adapta o time para o Gabigol, não, o Gabigol vai jogar fora da sua principal característica, vai jogar mais aberto e tal, e aí você fala, tá, então tudo bem, então como é que nós vamos fazer aqui, então nós vamos pegar os jogadores da seleção brasileira, tem uma formação que o Tite tem na cabeça e os jogadores se adaptam a ela, e não necessariamente o Tite pega o melhor que ele tem e muda, então hoje, por exemplo, a seleção brasileira entra no primeiro tempo, para mim, com uma questão muito séria, todas as questões táticas do jogo, elas são discutíveis, você prefere esse, aquele, tudo certo, foda-se, mas o Chile tomar a iniciativa do jogo, já é um ponto que não me agrada, eu acho que o Brasil pode aceitar que hoje o Chile não é a baba que já foi, o Chile é uma seleção forte, ganhou duas Copa América e tal, tem grandes jogadores, inclusive vários deles jogaram aqui no Brasil e tal, o Vargas ainda joga e tal, mas o Chile não pode pressionar a seleção brasileira por quase um primeiro tempo inteiro, e o Brasil sufocado lá atrás, tentando dar uma bola esticada, isso não faz sentido, faria sentido, ah, o jogador era menos, hoje aconteceu isso, aquilo, mas a formação, a maneira de jogar, o Chile coloca dois laterais ofensivos, marcando em cima, jogando nas costas da seleção, proibindo que o Danilo Alexandre venha para o jogo, quem faz isso em Brasil e Chile é o Brasil, não é o Chile, é a gente que tem que botar nas costas dele e falar, meu irmão, tu não vem porque se você vier, você vai levar, a gente é o Brasil, eles são o Chile, essa é a lógica, essa é a hierarquia, foi assim a vida inteira, e aí quando começa uma partida, você olha para o campo, o Brasil tem ali as suas primeiras movimentações, porque é Brasil e Chile, o Brasil toma aquela iniciativa rápida, logo em seguida o Chile vem com um bloco, com cinco caras povoando no meio de campo, e os dois laterais do Chile impedindo os laterais do Brasil de subir e não o contrário, você fala, não, isso será resolvido em algum momento, não, não, aí quando o Tite faz as alterações no intervalo, ele não faz as alterações para o Brasil passar a jogar um grande futebol, ele faz as alterações para o Brasil não sofrer a pressão do Chile, e aí o Chile não consegue jogar, o Brasil pega a bola, também não consegue articular quase nada, porque a preocupação não é ofensiva, mas o Brasil evita que o Chile crie oportunidades de gol, então o Brasil defensivamente se corrigiu no intervalo, com a entrada do Gerson, com a entrada do Everton Ribeiro, no lance do gol do Everton Ribeiro, nós temos uma formação que é uma aberração, a gente recebe uma bola, o Neymar vai até o lado direito do campo, ele dá para o Gabigol, que está na ponta direita, com o Everton Ribeiro na meia lua, e a seleção brasileira para, e um fica tocando a bola para o outro devagarzinho, sem saber o que fazer, porque não tem movimentação nenhuma, aí alguém, se não me engano, o Neymar, vai lá e arrisca jogar individual, é o fora de série, acerta uma triangulação ali na entrada da área, e sai o gol do Brasil no rebote para o Everton Ribeiro, a construção da seleção brasileira não funcionou, nem com o Vinícius aberto de um lado, o Gabigol no meio, o Neymar, nem com o Everton Ribeiro, nem com o Paqueta, com nada disso, a seleção brasileira foi incapaz o tempo inteiro de ofensivamente construir jogadas em cima do Chile, gente, tem que se questionar, claro que você tem que se questionar, embora o resultado não seja ruim, você tem sim que questionar e falar, não cara, isso aí não é assim, é a gente que toma a iniciativa do jogo, não é o Chile, é a gente que tem, nós somos os protagonistas, adoro a frase do Parreira da final de 2013 contra a Espanha, há uma hierarquia no futebol, e essa hierarquia nos coloca acima, nós temos mais time que o Chile, então não tem sentido a seleção brasileira entrar contra o Chile para ficar tendo um jogo reativo esperando tomar a bola do Chile para, quem sabe, num contra-ataque, pelo menos tempo um festival de bola lançada de correria, de contra-ataque com correria, o Neymar claramente não está em condições ainda, o Neymar jogou 40, 50 minutos esse ano, nessa temporada, o Neymar voltou da série e jogou 50 minutos, não está inteiro, o Neymar claramente está fora do ritmo dele, isso é absolutamente claro, então assim, tira o Neymar, sei lá, tira o Neymar no intervalo, fala, irmão, segura porque tu não está inteiro, vamos com outro, agora, a ideia de formação do Tite, ela é impossível de ser mudada, essa explicação, inclusive, só para voltar um pouquinho no tempo, em 2017, começo de 2018, eu estive na CBF conversando com o Edu Gaspar, e aí eu cheguei para o Edu e falei, Edu, eu gosto do que está sendo feito, o Brasil estava jogando bem para caralho, ganhando todo mundo, só tem uma paradinha aqui que está me incomodando, o Luan foi eleito o melhor jogador da América em 2017, esse cara não vai para a Copa, o Luan estava voando no Grêmio, e na Olimpíada ele arrebentou para nós, e falei, porra, ô Edu, e aí o Edu me mostrou num quadro uma formação tática, e me convenceu do seguinte, falou, Rick, a gente joga dessa forma, onde é que o Luan joga aqui? Eu falei, de fato, na forma que você joga não existe a posição do Luan, concordo, mas então nós não temos um plano B, nós não temos a possibilidade de botar um jogador e mudar uma formação durante o jogo, tem que ser a porra das linhas, do 4-1, 4-1, tem que ser desse jeito, os ataqueiros do Brasil tem que jogar aberto, não dá para ter um jogador de área, não dá para ter a possibilidade de, não dá para esse 1 se tornar um jogador atrás dos atacantes e ter dois atacantes, não dá, não, não dá, não dá, o que o Brasil tinha até aquele momento era isso. Passa a Copa do Mundo, começa-se um novo trabalho, de novo não dá para mudar, de novo o Brasil está engessado a um sistema tático, uma maneira de jogar, totalmente preocupada com linha, aquela coisa toda do futebol moderno, defensivo e tal, tudo bem, eu sei que o que ganha a Copa do Mundo é a defesa, a gente sabe disso, a gente já aprendeu isso ao longo dos anos, o que ganha a Copa é uma defesa sólida, a gente sabe disso, mas é que o Brasil pode apresentar muito mais do que isso, especialmente em questão de propósito, o Brasil não precisa, hoje, por exemplo, o Brasil não sabe dos pontos, o Brasil podia ter entrado em campo hoje tranquilo, não precisava ganhar o jogo, o jogo está tranquilo, a eliminatória está barba, o Brasil está resolvido quase, o Brasil ganhou seis jogos seguidos, dificilmente o Brasil vai se complicar nessa eliminatória, e aí a gente espera o que? A gente espera que o Brasil faça um grande jogo, não um massacre, mas que o Brasil dê um espetáculo de alguma maneira, joga ofensivamente, solto, relaxado, não, e quem joga é o adversário, então hoje é um dia que o Brasil ganha o jogo e eu compreendo totalmente que o Tite sai com um recorde de vitórias em eliminatórias, sete seguidas, é um recorde da história da seleção, com números absurdos na seleção, os números do Tite são fantásticos, mas eu entendo terminar o jogo que o torcedor do Brasil está todo mundo olhando para a cara do outro assim, falando, é, mas não é isso que eu esperava, e não é, porque também não é o que eu esperava, e acho que ninguém esperava, né, acho que todo mundo espera um pouco mais da seleção brasileira, embora haja uma tese que a gente tem que levar em consideração, quando o Brasil chega bem na Copa a gente não ganha, quando o Brasil chega na Copa cheio de dúvida a gente leva, se essa porra for verdade, segue a Sinti, vamos embora! Música Mostrando a minha identidade, eu posso trovar a verdade, a essa gente, quando eu sou da mocidade independente, vamos mostrar! Mostrando a minha identidade, eu posso...